Figa, tu chame, figa, eu não tenho esse papo Vai, mamãe Ó, tu chame, figa, tu chame, cacuai, papo Tá conectando com a minha bebe Ah, vai, cacuai, cacuai, cacuai Meninas, ué Ué Bebe, vem com a bequinha Ué Eu não sou da melhor Não 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 Deixa ele cantar, deixa ele Chega, já tá bom É, chega Chega, chega, chega de me se lama, bebeia É um É um paraíso Ai, que cheio Ai, que cheio, chega Vai, vai Caraca, vem na hora, cara Vai Então tá, né Vamos começar Olá Belitas e Belitos Tudo bem com vocês? Se você quer ir pra cá, é aqui no meu canal Eu sou a Bela Canabala de minha TV Aproveita aí, já se inscreveu fazer parte da família Belitas e Belitos Ativa o sininho pra ter uma ficção dos próximos vídeos E eu estou aqui com a minha mãe Um oi 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 Então Eu sei o que é Bora pro vídeo Uuuu Uai Mas deixa eu fazer o like Então Belitos Belitos Como sempre Eu vou falar e vou ficar de Pulando aqui E o que significa isso? Frio Gente, não tá tão frio assim Tá sim Não tá Tá sim Não tá Tá Imagina quando chegar o frio de verdade, né Porque não chegou o frio ainda, né gente Ou chegou Come, come, come E come Então, Belitas e Belitos O vídeo de hoje Como vocês estão vendo no No Título No título Obrigada Como vocês estão vendo no título É isso mesmo Tá Nós voltamos com uma super hiper Mega novidade E muito boa pra gente É Como vocês viram no título Nós Ganhamos Enrolando demais Vamos lá Nós Ganhamos um Carro Nossa, olha a animação Que pessoal Nós ganhamos um Carro Que Jesus Amado Então Então é isso É isso É isso É isso Acabou o vídeo agora? Não, não acabou Eu vou contar pra vocês como Eu fiquei sabendo É que ganhei no jogo Não, não é que ganhei no jogo É sim Eu não sei se pode falar o nome E eu não vou falar, tá Porque eu não sei se pode Mas O meu marido participa de um sorteio que tem Todo Semanal Todo Fim de semana tem Todo E ele foi sorteado Nesse Nesse sorteio Vou contar pra vocês como Eu fiquei sabendo Que a gente Havia ganhado Ganhado Um carro Deixa eu contar essa parte Estava lá Eu e meu pai na cozinha Eu estava fazendo um monte Para comer E meu pai estava lavando a louça Quando o celular dele tocou Aí Eu falei Pai É de Santos Aí ele falou Não atende A gente desligou o telefone Aí ligou Em seguida Ligou de novo Aí eu falei Pai é de Santos de novo Ele falou atende Alô Aí eu falei Alô Falando Falando onde é Aí ele falou Nananã 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 Aí Aí eu falei Meu pai Meu pai começou a notar o endereço Ele pegou o prêmio Assim Eu falei Jesus O que está acontecendo? E eu estava com o meu sentimento Que era um carro Mas eu não tinha certeza Então eu não levo É isso aí Então eu levo Está coçando aqui Não pode coçar Ótimo Estavam os dois em casa Mas eu estava trabalhando Como você E aí Já para o finalzinho Eu já estava quase saindo Ele mandou no WhatsApp assim É Preparada para andar de carro de novo Por que andar de carro de novo? Porque há um ano e meio Mais ou menos um ano e meio atrás Nós tínhamos carro Né Quem acompanha a Bela Eu acho que já notou Que a gente anda ultimamente Muito de ônibus E antes Antes A gente ia fazer os vlogs Muito no carro Enfim Ficamos sem o carro Ficamos sem o carro Ficamos sem o carro Nesse período É um ano e meio Para minha mãe São três anos Para um ano Para mim Isso Para mim que já tinha três anos Que eu estava sem carro Meu marido Não Tem um ano e meio Mas caramba Que coceira Tá e aí Ele mandou assim no WhatsApp É Preparada para andar de carro de novo Aí eu perguntei Por que você está falando isso? Né? Aí ele falou assim Por que eu ganhei no tal Né? Aí falou Piii No sorteio e tal Aí eu falei assim Como assim? Aí eu falei para ele assim Para de palhaçada Né? Eu não acreditei Aí ele falou assim É verdade E mesmo assim Eu não acreditei Mas ele não falou Mesmo assim eu não acreditei Né? E aí eu fiquei Eu vim embora Eu vinha naquela agonia Tipo Será que é verdade? Será que ele está me trolando? Não, eu comentei com as minhas amigas Eu falei Eu acho que meu marido está me trolando Aí elas falaram assim Por que? Aí eu falei Por que? Aí eu contei a história Né? Elas falaram assim Mas ele compra Eu falei Compra Aí elas falaram assim Pode ser verdade Né? E aí mesmo assim na dúvida Eu vim embora Quando eu cheguei em casa A Bela estava assim ó Com aquela carinha assim Tipo Mãe quero te contar alguma coisa Sabe? Mas até então Eu já sabia né? Pelo Sabia mais ou menos Pelo átice E aí ela foi direto para o quarto Onde estava o pai dela E lá ela falou assim Pai eu posso contar para ela? E ele disse assim Ela já sabe Aí ela ficou assim Pera aí você vai te contar Quanto? Ela ficou assim É verdade Verdade Acho que ela ficou uma hora Sem perguntar É verdade Vocês estão falando sério Quando ela caiu Parece uma criança Pedindo doce Chorando Não é que ela não falou direito Eu não acreditei Mesmo assim eu não acreditei Eu falava para ela assim Para os dois Gente para de brincar comigo Isso é sério Não vocês estão brincando comigo Não mas fala a verdade Isso é sério Por que tudo isso? Aí quando Sabe assim Minha ficha caiu Meu Eu a riei literalmente no choro Que vocês não tem noção Como eu chorei Porque ultimamente O que eu mais queria era isso Sabe? Era ter meu carro de volta Ah Porque um dos motivos é Minha mãe morava em Alagoas E veio morar perto da gente Um perto Que de ônibus Torna-se longe Como eu trabalho Eu não tenho muito tempo De ir lá E aí acaba sendo longe Eu com o carro Fica muito mais fácil Para ir lá várias vezes Aham Essa era a minha maior vontade No momento de comprar Tanto que todo dia Eu falava com as minhas amigas Ai preciso do meu carro de volta Eu preciso do meu carro de volta Era um chororô danado Todo dia E as minhas amigas falaram assim Ah Deus cansou né De te ver chorar E resolveu te presentear Enfim gente Então é assim A gente tem que ter Perseverança nas coisas Tem que ter fé em Deus E sabe assim Enfim Eu queria Eu queria contar para vocês né Porque Era um desejo Muito forte meu Era muito vontade Era meu sonho Ter meu carro de volta Aí a partir de agora Vocês vão ver vários vlogs né Quando a gente conseguir gravar Que a gente está um pouquinho sumido Do canal Por falta de tempo Mas Podiam trabalhar a semana inteira E ela só tem folga segunda Segunda-feira a gente tem coisa para resolver Isso E a gente acaba não conseguindo gravar vlog Por essa correria Porque geralmente todas as semanas Eu tenho dentista E meu dentista é em cima da hora Assim que eu chego da escola Então eu mostro Eu me arrumo e é uma correria Então Acabar sendo bem corrido né É Belitas e belitos Belitas e belitos Belitas e belitos Belitos Acredite no sonho de vocês Nunca desista Acredite nos seus sonhos Porque a gente não está A gente não está usando ele Eu gosto dele E o A Bela também ficou muito, muito, muito feliz né Porque Não tem como gente Ai eu queria também fazer minha filha Não pode me levar Me buscar É Porque isso era uma coisa que trabalhava muito A gente Então o carro hoje em dia não é luxo né É necessidade E eu queria só mostrar para vocês É Que é capaz sim Que a gente pode sonhar né Porque Tudo porque ele lá de cima Como o nosso papai do seu A gente consegue Tá gente Então É isso belitas e belitos Tchau Bela Então belitas e belitos Essa foi a explicação da minha mãe né Que eu sempre fiz aqui de pontão Até que hoje eu falei um pouquinho né Então sim Nossa 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 Então só para finalizar Não desistam do canal da Bela Por favor Deixe o like no vídeo Quando você assistir tá Muito, muito A gente precisa Eu estou dormindo Mas eu estou aqui ó É Tá aqui ó Uh Tá não desista Não desista Porque nós não vamos desistir desse canal Certo gente Beijo Manda beijo para as belitas então Beijo Para as belitas Para as belitas Para as belitas Tchau Ok Belitas e belitas Belitas e belitas Belitas e belitas Belitas e belitas Vai paralisa Que eu vou descer É paralisa Tchau 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 Tchau